Eu gosto de carregar papel, porque eu aprendi com o irmão Marista uma vez, que quem carrega muito papel, não faz papelão. Essa apresentação é muito cara, porque é de um ex-aluno Marista de Uberaba, e de uma pessoa que nas pastorais da juventude do Brasil, sempre foi uma grande referência. Dom Pedro e Dom Tomás. E a gente que é fruto dessas pastorais, a gente não tem como revisitar, porque a gente celebrou os 25 anos do Vaticano II, e contando com essas pessoas, iluminando a história da gente. E aí a gente tem na nossa igreja hoje o Dom Sérgio, e na história, cada volta do seu lugar, conforme a pastora disse, alguns mais do sul, outros mais do norte, outros mais do centro. No meu caso, eu tive Dom Aldir, Caleiro de Novaes, pessoa da diocese de Volta Redonda. Enfim, tantas dimensões que foram fazendo da gente igreja. Gente que ama a história do povo de Deus, e que dá testemunho dessa história com professeiro. Eu gosto de andar de bicicleta, conforme alguns e algumas aqui, de patinar, conforme alguns e algumas aqui, e a gente acha que isso é irreverente. Mas ele pilota a leão, acorda, não é? E aí, é um homem de uma leveza, de uma doçura, de uma expressão, que com certeza vai fazer a gente revisitar o Vaticano II com muita sabedoria. Porque ele contém na sua trajetória, na sua história de vida, 90 anos de sabedoria. Não é? Dom Tomás, bem-vindo entre nós, essa igreja também é a sua casa. Em Goiás, fizemos muitas experiências de vida, e muitas... A nossa peregrinação na educação da fé contou muito com aquela cidade, com aquele lugar. E aí, aqui a sua casa, partilha conosco um pouco tudo aquilo que o senhor pode profetizar conosco nessa tarde. Vou tentar monitorar um pouco o seu tempo, mas o senhor sinta-se muito livre, tá bom? Para poder partilhar muita coisa bonita conosco. Bem-vindo. Enquanto o Dom Tomás vai subindo, eu quero contar uma história para vocês da Margarete Mídia. Não vou demorar, porque eu falei nos três minutos do início, não é? Porque a gente tinha um tempo para ir. Bem-vindo, Dom Tomás. Margarete Mídia, num determinado momento, ela fez uma alegoria, e eu gostaria de trazer essa alegoria para o início da fala do Dom Tomás. Um pastor, não, melhor, um pastor ou um rabino, né, passando em frente ao monastério, resolveu, essa pessoa resolveu conversar com o responsável, com o prior desse monastério. Ele falou, eu estou achando tão bonito tudo que eu estou vendo lá fora, e eu preciso comentar com o senhor, porque eu achei tão bonito os monges construindo o muro do monastério. Aquilo me deixou muito feliz, não é? E aí, aqui tem algumas pessoas da diretoria da nossa regional que já devem ter escutado essa história. E aí, o prior olhou, assustado, e falou, olha, não estou te entendendo, porque não é isso que está acontecendo. E ele, não é? Não. Os nossos monges estão desconstruindo os muros do mosteiro, para poder olhar melhor o horizonte. E eu acho que, nessa tarde, a gente faz essa alegoria, dá testemunho dela, da Margarete Mendes. Nós estamos desconstruindo muros para olharmos horizontes. E com o Dom Tomás, e depois com a irmã Joana. Dom Tomás, a palavra, com liberdade legítima, é sua. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. É uma alegria e agradeço esse convite para entrar nesse olhar do consigo, olhar engajado, olhar que não é só memória, é também ação, ação profética. E, nesse sentido, eu me sinto bem à vontade, sobretudo como grupo grande, assim, pelos que se levantaram aí, religiosos, religiosas, não é? Então, vamos um pouco tentar responder. Eu não sei se a minha resposta é na linha do que você falou aí. Não tem problema não, não é? Eu entendi que era uma abertura, uma introdução ao Vaticano II, não é? E parece que ali tem um assunto específico. Deixa para lá, não é? Depois da sua fala, tem esse assunto. Mas a sua fala é também na linha do testemunho, para introduzir todos os outros temas que nós iremos aprofundar com o compêndio. Isso é bom, não é? Quer dizer, há também uma participação de vocês. Quer dizer, a melhor parte é essa, não é? Essa que vai vir aí do plenário. Eu comecei batendo os olhos naquele texto de Dom Aloysio, sobre o consílio, e foi recolhido por Dom Geraldo Magela, Agnello, está na contracapa da liturgia diária de novembro de 2012. Então, gosto de Dom Aloysio, simples, muito límpido. O Vaticano II faz-nos passar de uma igreja instituição ou de uma igreja sociedade perfeita para uma igreja comunidade inserida no mundo a serviço do reino de Deus. De uma igreja poder para uma igreja pobre, despojada, peregrina, de uma igreja autoridade para uma igreja serva, servidora, ministerial, de uma igreja pura e sem mancha para uma igreja santa e pecadora, sempre necessitada de conversão, de reforma, de uma igreja em cristandade para uma igreja missão, uma igreja toda ela missionária. Esse é o texto do Dom Aloysio dizer. Poderíamos continuar essa comparação, né? Igreja tal, igreja tal, e o concílio chegou assim como uma espécie de preocupação, grande preocupação para a direção, para o público do Papa, porque foi ele que, João XXIII, que convocou, encaminhou, o resto da vida dele foi consagrado a isso. Mas, sobretudo, o pessoal que estava ali, instalado, por muito tempo, uma outra visão, uma outra concepção. Então, temendo de que aquilo fosse uma reviravoca, colocar a igreja de perna para o ar, então, eles foram atrás de João XXIII, saber o que ele queria, que consílio, para quê? Para que esse consílio? Aí é que a história, naquele gesto, o gesto profético, era do vento e o inverno, parece, todas as janelas fechadas, e além de fechar os vindos, ainda tem uma cortina, está no frio, e ele chegou numa dessa janela e abriu, abriu, aí o pessoal se corrigu, se envolvou mais nos capotes, fez aí o gesto. Se eu consigo, uma abertura para dentro da igreja, na realidade da igreja, a quê? Em princípio, ao mundo, não é muito mais que isso, ao Espírito, o Espírito de Deus, uma irrupção do Espírito é a igreja. Uma igreja que é... Eu ando lendo umas coisas meio subversivas, não é? Antes que o índio, a igreja tem salvação, então, considerando um organismo doente, doente, no longo da sua história, a história que... Como é que ele diz aqui? ...